Hello guys, it's me, Breno Moreiro, and today I'm going to hablar about Selena What I know is that I'm Breno Moreiro, I'm a sommelier of tretas gringas, follow me on YouTube, Instagram, TikTok and Twitter And then you'll feel a different brilho, take care of your body and it's with this brilho that you keep this ecosystem working Because the ecosystem, Moreiro, is not only made of one, but of all of us And our food is the fofoca, it's the entertainment E hoje eu vou falar sobre um vídeo prometido, um vídeo muito aguardado Que é a minha análise e também resumo o famoso fichamento do documentário da Selly Selenita Gomes Eu quis fazer a análise desse documentário, eu sei que não deu muito certo e que eu atrasei esse vídeo Mas é porque minha vida estava muito corrida Minha vida estava muito corrida, eu fui pra São Paulo várias vezes seguidas E aí janeiro, fui me ajustando ali, resgatando vídeos que eu queria postar e não deu tempo Vem aí Harry Mega, essas coisas né Então eu estou aqui cumprindo uma promessa Ai Breno, mas tá muito atrasado F***-se, é o meu tempo É assim que as coisas funcionam aqui no ecossistema Ai que coisa boa né Chega de me explicar que eu não estou aqui pra isso Eu estou aqui pra falar de infofomação Hoje vamos analisar o documentário de Selenita Gomes Selenita Gomes, Minha Mente Eu Disponível no Apple TV Plus Lançado no final de 2022 E ele fala de algumas coisas Sobre de Helena Sobre a infância de Selena Sobre o começo da carreira O lúpus Fraquezas E esse documentário foi dirigido pelo Alec Kexitian Eu quase ia ler Kardashian Engraçado que eu sei pouco dessa família Que eu não falo muito delas aqui no canal E aí eu me confundi um pouco, sabe? Esse diretor também dirigiu o documentário da Madonna Que se chama Na Cama com Madonna Importante destacar também que o documentário da Selena Foi gravado de 2016 até 2020 E eu acho que esses anos foram assim decisivos No quesito transformação de Selena A gente vai entender um pouco mais pra frente Ao longo do vídeo também eu vou apontando essas mudanças Enfim, saiba que começou de 2016 a 2020 Ou seja, temos aí 5 anos acompanhando a Selena 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Certo? É importante dizer também que um ano antes Em 2015 A Selena foi diagnosticada com lúpus Tudo começa em 2016 Selena na turnê de Revival Quando o documentário começa A gente vai entendendo que o documentário No início era pra ser sobre a turnê Mas a vida da Selena Muitos altos e baixos E não é só sobre a turnê Ele vai crescendo ali O universo de Selena Gomez É importante dizer também Que nesse ano 2016 A Selena está trabalhando Consciente ou inconscientemente A transição dela de Ex-estrela Disney Para uma multiartista independente Ela canta Ela atua Ela faz caridade Ela é ativista Ela não cozinha Mas está aprendendo No Selena Plus Chef Hoje em dia, né? Então a gente vê que a Selena Tem muitos talentos Mas também Outra coisa que a gente vê É que a Selena está muito apreensiva Com a imagem dela O que ela está passando Para as pessoas Ela reclama do look Que ela fala que ela tem corpo de menino Que ela não se sente mulher o suficiente Para estar vestindo aqueles looks Que ela não tem bunda Porque a bunda dela é chapada Coitada E o ensaio também A Selena está muito perfeccionista E é muito engraçado Porque no início Ela parece muito empolgada E depois ela vai Para o outro lado da história Extremamente crítica Com tudo que ela faz E não confiando em si mesma E aí tem outras pessoas Lá no camarim Depois que ela já fez Os ensaios da turnê, etc E ela fica assim Gente, mas ficou bom Não, chama o fulano aí Não, fulano Você acha que ficou bom? Olha, eu não queria desapontar vocês E começa a chorar E aí eu fico muito triste nessa parte Porque, tipo Ela vai do céu ao inferno Muito rápido Estar em turnê Tendo essas oscilações de humor Muito bruscas É muito cansativo Tanto que A Selena ficou esgotada E a turnê Teve que ser pausada Outra coisa que eu queria destacar Eu acho, gente Que a Kika Estava nesse documentário, viu? Porque se a gente olhar aqui, ó Minuto 502 504 Tem uma mulher Muito parecida com a Kika 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 D'Archa, tá? Ai, gente Não sei Eu só sei que se não foi a Kim Eu fui muito engalobado Porque parece muito a Kim Loura Mas voltando ao assunto É importante dizer também Que logo em seguida A Selena foi internada Pra tratar ansiedade Ataques de pânico E depressão E foi uma coisa tão do nada E repentina Que a mãe da Selena Que até aparece no documentário Diz que ficou sabendo pelo TMZ E não pela própria filha Isso vai causando uma rachadura, né? Na família Tanto é que Quando eu tava assistindo Selena Plus Chef E as coisas que a Selena fala Parece que ela não tinha Uma relação muito boa com a mãe Aí assistindo o documentário Eu achei que Tipo assim Eu acompanho as coisas da Selena Mas eu não vejo a mãe dela Muito presente ali E a Selena também não faz questão De incluir a mãe Eu vejo mais os avós e tal Eu vi sim Selena Plus Chef E aí eu achava que a mãe dela Tinha algumas tretas e tal Eu olhei a cara da mãe dela Era uma cara desequilibrada Não sei se eu confio na mãe Meu santo não bateu Mas isso é uma opinião minha Se você concorda Discorda Pode comentar aí Os comentários são pra isso Pra gente conversar Mas eu, Breno Meu santo não bateu com a mãe dela Outra coisa também Era que assim Esse do nada É importante destacar que Tava acontecendo uma turnê É muito dinheiro Envolvido Então eles não podiam Ficar soltando a informação Muito fácil Tanto é que a gente sabe Que tem muito assim Ai uma fonte Diz não sei o que E aí pra não Miar Com a venda Dos ingressos da turnê Eles preferiram Segurar ao máximo A ponto De nem falar pra mãe E a mãe da Selena A senhora Gomes Disse o seguinte Abre aspas Ouvimos sobre seu colapso mental Através do TMZ Eles me ligaram E eu queria saber O que minha filha Estava fazendo em um hospital Com um colapso nervoso Eu estava com medo De que ela fosse morrer É um milagre Ela receber alta Nossa mãe Não confia na filha Mas sempre há o medo De que volte a acontecer E isso Machuca muito E aí Nessa época Todo mundo Tava assim Bem temeroso Sobre A vida da Selena Ai gente Ó O documentário Não ia ser fácil A Selena Sofre O bicho é que sofre É da cabeça É da saúde É de relacionamento Jesus Cristo De um lado na cruz Selena Gomes Em outra cruz Não Sério E a assistente Da Selena Fala que assim Um dos sintomas Mais preocupantes Que ela percebeu Na Selena Foi Os pensamentos Da Selena De tirar a própria vida E aí A assistente diz o seguinte Abre aspas A um certo ponto A Selena Disse Não quero estar viva agora Não quero viver E aí eu respondi Espera o que? É um daqueles momentos Em que você Olhava nos olhos dela E não havia nada lá Estava escuro Como um breu E isso É muito assustador Não gente Você tá no fundo do poço Assim Eu nunca Estive nesse Tipo assim Já estive no fundo do poço Mas Não era tão fundo do poço A esse ponto E tipo assim A Selena É muito grande Sabe Desde pequena Ela já tá no mundo Do showbiz Ai eu acho muito doido Isso E tipo Ao mesmo tempo Eu acho legal Que a Selena É muito real Muito humana Tipo eu não vejo ela Deslumbrada Com a vida de famosa Que ela tem E ela é A-list Queria abrir um parênteses Aqui Que Tem um personagem Num documentário Personagem não né Um integrante Uma integrante Nesse documentário Que é muito importante E dividiu opiniões Tá Dos fãs da Selena E pessoas que acompanham O seu trabalho Que é a presença Da Raquel Que é uma amiga da Selena Meio Ai gente Eu não consigo confiar Na Raquel Eu acho ela grossa Eu não sei Que que a Selena Puxa tanto Saco dela Mas enfim A conversa Que surgiu Sobre a Raquel É que A amizade Delas É muito estranha E ai Tem uma cena Muito específica Que deixou Todo mundo Engatilhado Tipo meu Deus A Raquel Na verdade É uma amiga É uma amiga da onça Porque a Selena Estava prestes A discursar Em um hospital Que é o McLean Hospital Psiquiátrico E ela ia falar Sobre questões De saúde mental Que é uma coisa Muito ligada A Selena E ai A Selena Fala que tá nervosa Que não tava se sentindo bem E a Raquel Ele simplesmente ignora A tipo Ai tá E passa E tipo assim A menina anda com a Selena Pra cima e pra baixo Como uma pessoa consegue Ser tão insensível Assim sabendo Que a Selena Como eu disse Sofre De vários Problemas Na vida dela Em diversas áreas E também tem uma cena De quando a Selena Vai pro Quênia Pra fazer um trabalho De caridade Conversar com crianças E adolescentes Falar sobre saúde mental E assim Encorajar essas pessoas Trazer um olhar Pra essas pessoas Que estão numa situação Bem complicada De vida E ai A Selena Fica muito tocada Com tudo que ela vê Lá no Quênia E a Raquel Ele vira e fala assim Olha Selena Você tá emocionada E tal Mas Isso não é realidade Essa não é A sua realidade Tá Não precisa ficar Muito comovida Com tudo que tá acontecendo Não Porque daqui a pouco Você vai voltar Pra sua realidade A Selena É canceriana Deixa eu ver O que a Raquel É Porque eu acho Que assim Eu como ascendente Em câncer E sabendo que a Selena É canceriana Eu acho que a gente Tem uma sensibilidade Muito aflorada Sabe Eu acho que a Raquel Ela deve ser A Ariana É Faz muito sentido Tem uma parte também Que a Raquel Fala Que tipo assim A Selena Dá a entender Que ela tá cansada Que ela precisa Que ela precisa De um tempo E a Raquel Vira e fala assim Não Mas você tá sendo Um pouco ingrata Com a vida Que você tem Dando a entender Que a Selena Estava reclamando De barriga cheia E gente Tudo bem Que a Selena É podre de rique Etc Mas ainda assim A menina sofre De saúde Da cabeça Coisas que dinheiro Não consegue comprar Tem também Uma situação Que a Selena Tá em uma coletiva De imprensa Em Londres E a Raquel Insinua Que a Selena Tá reclamando Que ela não quer ir A um jantar De aniversário Na noite Que elas iam Voltar pra Los Angeles É nessa parte Que eu falei Sabe Que a Selena Tá assim Eu não quero ir Porque eu vou ter Que gravar um clipe No dia seguinte Acho que eu vou Tá muito cansada Eu preciso descansar Preciso estar bonita Pro clipe E aí a Raquel Assim Beleza Aí a Selena Ah então você acha Que eu tô reclamando Do meu trabalho Raquel Aí a Raquel Assim Ai Selena Talvez Tá Parecia Umas pessoas Podem achar Que a Raquel Tá sendo apenas Amiga da Selena Tá Não tratando com dedos Por mais que a Selena Seja muito famosa Etc Elas teriam intimidade O suficiente Outras pessoas Acham que a Raquel É insensível Eu acho que a Raquel É insensível Conhecendo a Selena Tão de perto Não acho que a Selena Ia tá fazendo frescura A altura desse campeonato Não É importante dizer também Que por mais que o documentário Tenha começado A ser gravado Em 2016 Ele acabou ficando Em stand-by Em pausa Porque a Selena Teve todos os problemas Causados pelo lúpus E nesse meio tempo Ela teve que fazer Um transplante de rim Ou seja O documentário Só foi retomado Em 2019 Até ela se recuperar Se sentir bem Pra estar gravando Sem se contar Que a Selena Também recebeu Diagnóstico De bipolaridade E isso foi um back E baixos Oscilações de humor Muito forte Então assim É mais um agravante Pra vida da Selena É o lúpus É a bipolaridade É o assédio Da mídia É a pressão Em ser uma estrela Tão famosa Quanto ela E depois de muitas Idas e vindas Com o Justin Ela também Nesse meio tempo Entre 2016 e 2019 Teve o último Término Com ele Eu queria abrir Um parênteses Aqui Que esse é um vídeo Muito aguardado No canal Ele está sendo feito Caso você não tenha percebido Eu estou lançando Episódios Pra Como que eu posso dizer Criar Um momento Para receber Um vídeo Tão esperado Que nossa gente Foi tão trabalhoso Fazer esse roteiro Mas ele está Próximo de ser finalizado Que é o roteiro Completo Analisando a história De De Helena Então teve vídeo Da Hayley Está tendo esse vídeo Agora da Selena E em seguida Teremos o vídeo De Helena Uma coisa que eu gostei Nesse documentário É que o Justin Não é o foco Lá no início Fala que Ah é E ela teve um relacionamento Com o Justin Mas não é Um eixo Do documentário Sabe Tipo assim A história do documentário E tudo que é mostrado Não gira em torno disso É mais sobre A vida da Selena mesmo Independente desse relacionamento Aliás Porque ela tem Muitas outras questões Acontecendo na vida dela Mas é claro Que a gente consegue Perceber O impacto disso E aí É uma coisa Que eu gostei muito Do documentário Souberam Mostrar De um jeito Muito claro Como que a Selena Sofreu Sem necessariamente Ficar falando Ai porque foi O relacionamento Que ela teve Com o Justin E aí Tem uma parte Que a Selena Inclusive Fala assim Tudo era tão público Eu era assombrada Por essa relação Passada Que ninguém queria Deixar ir embora Então eu superei isso E não estava mais Com medo E ela falando disso Muito emocionada Só pra recapitular aqui Eles se conheceram Em 2009 Em 2011 Eles começaram a namorar E aí eles passaram Oito anos se enrolando Indo e voltando Indo e voltando Aí eles terminaram Pela primeira vez Em 2014 Voltaram pela última vez No fim de 2017 Porém terminaram No começo de 2018 Estou lendo Que eu preciso Acompanhar essas datas Não posso errar Não bastava O relacionamento Dos dois Ser muito turbulento O Justin Praticamente Logo em seguida Começou o relacionamento Com o Hailey E depois disso As coisas aconteceram Muito rápido Em uma velocidade Insana Então eu acho que Coloca ainda mais Um fator de tensão Nessa história Principalmente Em como a Selena Recebe isso tudo Porque Não é o tipo De namoro Que a gente tem Que tipo assim Ai terminou Vou tentar esquecer ele Não Ele também é famoso Foi Se relacionar Com outra famosa E essas notícias Não tem como Proteger a Selena De tudo isso Então não teve Aquela distância Saudável Sabe Fica sempre martelando Ali Quer você queira Quer não Além de falar Sobre relacionamento Com o Justin Eu queria falar Sobre Como a Selena Recebeu o diagnóstico De bipolaridade E como se apresentaram Também no documentário Abre aspas Eu descobri Que tem um diagnóstico De transtorno bipolar Vou ser honesta Eu não queria ir ao hospital Mas eu não queria estar presa Em mim mesma Em minha mente Eu pensei que minha vida Tinha acabado Eu estava tipo É assim que eu vou ser Para sempre Inclusive É uma das pistas Para o título Do documentário Minha mente E eu Nessa parte Inclusive A Selena Começa a contar um pouco Da história dela Por exemplo Quando começou A carreira dela Ela entrando no Barney E é importante dizer Que por mais que ela Tenha sido exposta A fama Muito novinha Isso não adoeceu Ela não Acho que pelo contrário Ela fala lá Que quando ela ia Para as gravações Era como se ela Estivesse escapando Do mundo dela Que não era muito fácil A mãe dela Engravidou muito cedo Ela não cresceu Com o pai Dentro de casa Eles se separaram Logo em seguida Aí a Selena Teve um padrasto Então era como Se ela estivesse escapando E ela gostava De trabalhar A Selena Começou a ganhar O pão da família Mas ela fazia isso Com gosto E tá tudo bem Acho que era saudável Claro que assim Não foi uma coisa Completamente saudável Isso teve uma influência Porque você imagina Você começar a trabalhar Com sete anos de idade É dar uma responsabilidade Para uma criança Mas Eu acho que Na verdade O que adoeceu Não foi o trabalho Em si Mas a pressão Que ela teve que lidar Por ter uma vida pública Ter a atenção De muitas pessoas Por ter um relacionamento Muito nova E Esse relacionamento Ter sido extremamente Exposto pela mídia Não tem sido Um relacionamento Saudável E assim Quero fazer uma ressalva Que As pessoas envolvidas Nesse relacionamento Selena e Justin Acho que eles não eram Muito compatíveis Acho não Tenho certeza Um fazia mal Para o outro Eles não eram Uma combinação Saudável Isso não quer dizer Que um seja Pior do que o outro Não Mas a combinação Deles Destacava Lados De cada um Deles Que não eram Tão bons E por isso Que teve tanta ida E vinda Problemáticas Enfim A gente vai analisar Isso em outro vídeo A Selena Sobre o Barney Fala assim Tive meu primeiro emprego Aos 7 Fiquei orgulhosa Pois pude fugir Da vida E ir à terra Do personagem Do Barney Brincar E cantar Fiquei apaixonada Por essas fugas E nunca mais parei Quando fiz 11 Fui para Los Angeles Me mudei para lá E adorava o meu emprego E depois de fazer isso Por muito tempo Comecei a me sentir Vaidosa E solitária Nessa parte Dela falar Vaidosa É como se Ela tivesse Muito entregue A essa vida Sabe Se sentisse Egocêntrica Fútil E não era isso Que ela queria É como se ela estivesse Se distanciando De quem ela era Quando saí do meu último Centro de tratamento Senti que As conexões Com pessoas Me deixavam feliz E é muito engraçado Que quando eu disse Lá que a Selena É muito humana É legal o jeito Que ela usa Para deixar isso vivo Na vida dela Ela fala Que gosta de se encontrar Com a família E sempre visitar As origens dela Para nunca perder De onde ela veio E para onde ela está indo Eu acho isso Muito maduro Inclusive tem uma parte Que ela viaja Para o Texas Que foi onde ela cresceu E ela visita A casa onde ela morou Que não pertence mais a ela Os vizinhos e tal Ela também visita A escola E as meninas Lá na escola Os meninos também Tudo pau Fica doido Tem um menino Que fala assim Meu Deus A Selena Gómez Inclusive Tem uma parte Que a Selena Confessa ser apaixonada Pelos gêmeos É que é Cody E aí ela escrevia O nome deles Pela casa inteira Claro que Teve umas partes Que foram cobertas De tinta Porque não ia deixar A arte de Selena Exposta ali Para todo sempre Mas Tem um armário Que ainda tem Tudo que a Selena Escrevia E eu acho muito fofinho Ela colocava assim Selena E Dylan Selena E não sei o que Caso você não seja Uma cria da Disney Nessa época É importante dizer Que já rolou Uma bitoquinha Da Selena Com o Dylan Em 2006 Inclusive Eu queria dizer Que o Dylan É o mais gostoso Tá Não sei por que Eu sei que eles São gêmeos Mas a aura Do Dylan Me atrai Mais do que a do Cole Eu amo o Cole Amo o Dylan Mas eu pegaria o Dylan O Cole Cunhado E é muito fofinho Ver que tem Uma cena Da Selena Criancinha Sabe E a Selena Muito gente Com a gente Tirando foto Com o povo Tirando foto Na frente da casa É muito legal Conhecer não só A Selena De agora Mas também A Selena Do passado A Selena Também fala Que ela não foi Muito legal Com a família Principalmente Por causa Da bipolaridade Por mais que ela Não tivesse Consciente Desse diagnóstico Ela fala Que se arrepende Do jeito que Tratou a família Dela Porque é um dos bens Mais importantes Na vida dela Ela diz E que Se arrepende Um pouco Sabe Sobre isso Ela fala o seguinte Eu não deveria ter Falado com eles Da maneira que falei E não deveria ter Tratado eles Da maneira que tratei Posso lembrar De certas coisas Que eu fiz E até hoje Continuo dizendo Obrigada E sinto muito Palavras de gratidão E depois que A Selena Faz as pazes Com o diagnóstico Com o relacionamento Que passou Com o passado Com tudo que vai acontecendo Em questões de saúde Etc A gente vê a Selena Se recuperando Sabe Ficando mais Cheia de vida E tal E é nessa época Que ela tem O comeback dela Para a música E ela faz A apresentação De Lose You To Love Me Lá no AMI De 2019 É uma apresentação Muito esperada Todo mundo Estava ansioso Para o comeback Da Selena E além de tudo Ela tinha lançado Uma música Que o nome Nada mais é Do que Perder você Para me amar É muito engraçado Também Que a gente Vai percebendo Que a Selena Usa da música Como forma De terapia Começar A digerir Tudo que aconteceu E responder A isso Em forma De música Bonito Profundo E aí Quando você acha Que está tudo bem Selena vai Para o Quênia Tem uma viagem Muito engrandecedora De caráter Principalmente Porque ela foi Para lá Para fazer um trabalho Humanitário A gente acha Que vai estar tudo bem Ela estava inclusive Se organizando Para estruturar Melhor esse projeto Que ela ajudava Lá no Quênia O documentário Coincide Com a pandemia E ela também Tem uma nova crise Causada pelo lúpus Quando ela achava Que estava tudo bem Ela entra De novo Nesse pesadelo Que ela viveu Com o lúpus E vários outros Diagnósticos Vêm com isso também Ela fala que ela Sentia muito dor E aí depois Ela recebe o diagnóstico De artrite Enfim A bicha sofre Ela melhora Sofre Melhora Sofre E aí inclusive Ela começa a tomar Um medicamento Que é muito agressivo Por mais que sejam Doses pequenas Esparças Tem que tomar E o negócio É pesado Sobre isso Ela inclusive Fala que Abre aspas Não me senti assim Desde que eu era mais nova Agora simplesmente Tudo dói Durante a manhã Quando eu acordo E eu choro Imediatamente Porque sinto dor Tenho tido pesadelos Terríveis Sobre o meu passado Meu passado E meus erros Me levaram a ser depressiva Trabalho desde criança E a única coisa que quero É ter uma família Ser mãe Isso ela diz pra Raquel Que é a melhor amiga dela Que às vezes Eu tenho vontade De largar tudo Para poder ser feliz E normal Como as outras pessoas E nessa parte Ai é muito emocionante Eu tô até um pouco emocionada Aqui em falar disso Que já tá assim No final do documentário E a Selena Tá com muita dor E aí tem uma das cenas Que é a mais tocante Assim Eu acho Do documentário A Selena Tá tipo Encostada assim Meio chorando Na parede Ai o cinegrafista Vai lá E dá um abraço Nela Sabe E aí tipo É muito doido O fato dela Estar gravando Documentário Sobre a vida dela E ter que expor Essa dor E aí ter um toque De humanidade Lá do cinegrafista É muito legal É como se quebrasse Assim Essa coisa de A gente assistiu O que a Selena Tá passando E como se Esse abraço Que ele desse É um abraço Que a gente daria Na Selena Nesse momento Por isso que eu falo Que o documentário Foi muito emocionante E aí É importante dizer Que esse documentário Fala que ia mostrar Simplesmente De tudo Da vida da Selena No período Em que ele foi gravado Obviamente A Selena Passou por muitas questões Teve a piora do lúpus E o retorno dele Aí a gente fica curioso Pra saber assim De cenas mais íntimas Da vida da Selena Tipo Mostrar mais O dia a dia dela Para além De todo o sofrimento Que ela passa Em questão de saúde Física e mental Então assim O documentário Mostra muito Sobre isso Mas não mostra tudo Não tem muito Um dia a dia normal Na vida da Selena Tem Mas não muito Claro que mostra Vulnerabilidade Momentos de fraqueza E obviamente Isso vai criando Uma conexão Eu acho que a Selena Faz isso De um jeito Muito genuíno Sabe Tipo Você se aproxima Muito da dor dela Uma coisa que Não vira tanto notícia O povo quer saber De coisa podre E etc Então acho que Desse ponto O documentário Tem uma sensibilidade Muito grande Em tratar a vida Da Selena E aproximar a gente De tudo que ela está passando Dos momentos E como que isso se conecta Com a música dela Artista Agora Aqui Eu só queria dar As minhas considerações Por mais que eu tenha Dado algumas Durante o vídeo Eu acho que Um dos sucessos Do documentário É conseguir mostrar Justamente esses altos E baixos Da vida da Selena E é uma coisa Muito estranha Tipo assim É impressionante Você analisar A mudança da Selena Do início do documentário De 2016 Que ela tinha muito Cara de menininha Até 2020 Que tipo O porte dela A postura Ela está muito mais madura E você vê No olhar No rosto dela Sabe Tipo ela passa Por muitas transformações E isso Fica visível também No corpo Não só Na aura Na mente da Selena Transformações De um término Traumático Muitas críticas O diagnóstico Tardio De bipolaridade Porque ela já era Bem adulta Quando ela recebeu Esse diagnóstico Acho que Quando ela resgata Um pouco do passado É isso Sabe É entender Agora Que ela tem O diagnóstico Como ela reagiu A tudo que aconteceu E às vezes Nem era Consciente O jeito que ela Estava agindo É mais pra conseguir Digerir Tudo isso E se sentir Menos culpada Por tudo que aconteceu Principalmente Quando ela fala Da relação da mãe E também com o padrasto E aí teve Lúpus Covid Teve também A viagem dela Pro Quênia Que na verdade Tinha uma treta Com a ONG Que ela queria ajudar E aí O projeto Foi meio que Deixado de lado Assim E ela ficou Muito triste E aí teve Lúpus de novo Além do que Eu acho que Um dos maiores Acertos Do documentário É a conversa Que a Selena Tem no final Com o terapeuta Porque ela fala Sobre Questões de saúde mental O tempo inteiro E ela dá a entender Também Que ela quer Ir além Da arte Da música Da atuação E etc Tipo Ela não se fecha Eu sou artista Eu sou cantora Porque Por mais que a Selena Seja muito famosa E etc Ainda assim Ela tem uns problemas Com a autoestima dela Ela não se define Quanto ao tipo de artista Que ela é Se ela é atriz Se ela é cantora Ela deixa livre Mas é importante dizer Que Nessas crises De autoestima Ela tem muita dificuldade Em enxergar O valor Que ela tem Sabe Ela mesma Se coloca pra baixo E etc E ela pergunta Como reverter isso Como tratar Essa situação E a resposta Do terapeuta É muito legal Porque ele fala Tá Vou Improvisar aqui Porque eu não tenho As palavras exatas Mas aí ele fala Que o melhor remédio Para problemas De autoestima É justamente Você trabalhar O serviço Seja ele humanitário Ou qualquer tipo De serviço Você está criando Valor Para si E nesse processo Você enxerga Mais valor Em você mesmo E isso melhora A sua autoestima É por isso que Tanto famoso Quando está assim No auge E tem algumas Crises existenciais Tipo Meu Deus Para onde estou indo O que eu estou fazendo Com tudo que eu tenho acesso Eles se voltam Para o trabalho humanitário Porque é dando Que se recebe Só que ele explicou De um jeito Muito mais legal Mas é isso Tipo O serviço Engrandece A sua alma O serviço Principalmente Com outras pessoas Porque aí você vai Furando a sua bolha Se distanciando Da sua realidade Para enxergar Outras realidades E começar também A valorizar Tudo que você tem Na sua vida O que você gostaria De ter E como você pode Ajudar outras pessoas A ter condições melhores De vida E isso é muito importante Porque não fica Só naquela coisa Do Ah identifiquei Esse problema Da minha vida Então é isso Vou parar por aqui Não sabe Além de identificar O problema A Selena Mostra que tem Uma solução E isso é muito difícil Hoje em dia Porque o povo só gosta De apontar as coisas Outra coisa também É que eu senti Um pouco de ranço Da Selena Em relação a tudo Que ela viveu Na Disney E etc Algumas vezes No documentário Ela se mostra Muito crítica Ao papel dela Principalmente Em Feiticeiros De Waverly Place Inclusive tem uma hora Que ela fala assim Meu Deus Estou parecendo uma bruxa Toda de preto Eu já passei Dessa fase Então é uma coisa Que ela quer se distanciar Mas ela não fala Muito bem Sobre como foi Essa época Eu acho que Por questões Contra atuais De expor O ex-chefe E etc No mais Recomendo muito Que você assista O documentário E é muito legal Assim Entender Como é que a Selena Lidou com tudo isso E que nem sempre Ela precisa ser forte O tempo inteiro Que ela pode Abraçar a vulnerabilidade E por mais que ela Tenha chegado No fundo do poço Várias vezes Ela conseguiu Voltar pra superfície E isso ela não conseguiu Fazer sozinha É sempre com a ajuda De outras pessoas A Selena Ter inclusive Conversado com O governo americano Pra trazer Debate Sobre saúde mental Nas escolas Eu acho que Eu acho que O início Meio Fim do documentário Tudo se amarra Muito bem Sabe Mostra as crises Da Selena Com a saúde mental Dela Como ela lidou Com tudo isso E como ela quer Propor soluções Não só pra ela Mas pra outras Pessoas que também Passaram pelo mesmo Ai gente Isso é muito bonito Eu fico até arrepiado Só de falar No mais Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau